Fala torcida Cruz Maltina, sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui todos os dias você vai encontrar as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Cabo faz promessa e avisa a torcida do Vasco. O comandante ainda é questionado por algumas decisões, mas tem respaldo da diretoria e também tem a confiança de praticamente todo o grupo de jogadores nessa temporada. O Vasco conseguiu uma importante vitória em cima do Sampaio Corrêa e subiu para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 16 pontos, o Cruz Maltina busca uma boa sequência de vitórias para entrar de vez no G4 e assim deixar o clima em São Januário mais leve. Nas últimas cinco partidas, o Vascão venceu três e perdeu as outras duas. O desempenho ainda precisa ser melhorado e toda a comissão técnica vascaína sabe disso. Em entrevista coletiva, o comandante do Gigante da Colina, Marcelo Cabo, demonstrou muita confiança no elenco e disse ter certeza que a equipe terminará o torneio nacional conseguindo o acesso à eleita do futebol nacional. Nas redes sociais, a torcida pressiona por uma regularidade maior do time, principalmente fora de casa quando enfrenta adversários que partem para cima. Abre aspas. O Sampaio Corrêa ficou com a posse de bola e a gente ficou com os três pontos. Nos jogos em que perdi em casa, a nossa posse de bola foi maior. Foi uma estratégia que elaboramos e vencemos. O Vasco não começou bem a Série B, mas tenho certeza que vai continuar com o acesso. Hoje, o Vasco é uma equipe muito equilibrada. A equipe que não leva gols está muito organizada. No momento de a gente propor, a gente vai propor. Se tiver que escolher entre a posse de bola e vencer o jogo, eu vou escolher a vitória. Fecha aspas. Disse o técnico Cruz Maltino. Ainda durante as respostas, o técnico do Vascão se posicionou sobre a forma em que o time jogará nas próximas partidas. De acordo com sua análise, a equipe não jogará apenas no contra-ataque. E sim, isso será ajustado de forma como o adversário gosta de atuar. O treinador tem sido criticado por recuar demais após o Vasco sair na frente do placar. Dedé recua sobre alta pedida e Vasco se anima por produtividade. Em entrevista à TV Globo, o zagueiro deixa claro que está com fome para voltar a jogar bola e se diz humilde em voltar a conversar por contratos de produção. Como no caso, o gigante da colina está disposto a lhe oferecer. Do grupo dos 12 gigantes do futebol brasileiro, o Vasco da Gama é o melhor representante do trio na Série B por enquanto. Após 10 jogos, o time do técnico Marcelo Cabo ocupa agora a quinta colocação com 16 pontos ganhos, a 1 de entrar no G4. Na última sexta-feira, dia 9, o Cruz Maltino derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0 em São Januário, mesmo longe de mostrar um belo futebol. Ainda assim, mesmo recheado de críticas, Cabo reforça que o importante é seguir somando pontos, mesmo não jogando bem, Alexandre Pássaro fora de campo continua atento ao mercado atrás de reforçar de maneira pontual o elenco Cruz Maltino para a Série B e também Copa do Brasil, em que o Vasco também ainda briga pelo título. Um velho conhecido ainda está na boca de muitos vascaíne nos últimos dias. Trata-se do zagueiro Dedé que está disponível no mercado após saída conturbada do Cruzeiro. O defensor de 33 anos está totalmente recuperado de cirurgia no joelho e admite avaliar propostas de produtividade. Em entrevista para o Esporte Espetacular, da TV Globo, o Beck não vê a hora de entrar em campo novamente. Abre aspas. Pretendo jogar este campeonato brasileiro. Estou pronto para pegar ritmo de clube, intensidade e profissional. Trabalhar com equipe. Fecha aspas. Declarou Dedé que chegou a receber algo em torno de 800 mil reais mensais no Cruzeiro antes de o clube ser rebaixado. Abre aspas. Clubes farão contrato de produtividade comigo e estou disposto a trabalhar desta forma. Vou buscar jogar em alto nível, trabalhando para buscar o objetivo de vestir a amarelinha. Fecha aspas. Completou o zagueiro formado em São Januário. No início da temporada, Dedé chegou a conversar com o Vasco, mas os valores pedidos não agradaram a diretoria Cruz Maltina. Pássaro já reforçou que o clube não irá fazer loucuras, mas com o velho conhecido abrindo a possibilidade de fazer um contrato de produção, as chances podem aumentar de um retorno a São Januário. Mas e aí, você torcedor do Vasco, você acha que Dedé teria espaço nesse atual elenco do Vasco para a disputa aí da Série B e também da Copa do Brasil? Comenta aqui abaixo, deixa sua opinião em relação a Dedé e essa fala dele aí sobre uma proposta, uma possível proposta de produtividade que ele poderia receber. Guarim reaplica quebra de contrato na Colômbia, iguala a B.O. causado no Vasco e fica livre. O volante virou xodó em 2019 e ficou pouquíssimo tempo em São Januário. Após alegar problemas pessoais, Guarim e jogador de xodó do Vasco foi liberado e está na Colômbia desde julho do ano passado. Em agosto, o então presidente Alexandre Campello anunciou a decisão de rescindir o contrato com o jogador que acabou se tornando o pivô de uma enorme polêmica. Depois de longas e intensas negociações entre o clube e o atleta, o vínculo que era válido até setembro de 2021 foi encerrado. Figuras importantes de pessoas ligadas à Guarim disseram que o atleta de 34 anos poderia anunciar sua aposentadoria a qualquer momento. O meia chegou no Vasco em 2019 e realizou apenas 15 partidas, marcando 3 gols. O jogador havia renovado seu contrato em 2020, mas acabou saindo do mesmo jeito. Apesar da curta passagem, o colombiano se declarou ao time e até tatuou uma cruz de malta em seu braço esquerdo. Na tarde desta segunda-feira, Guarim voltou a virar assunto entre a torcida nas redes sociais. Assim como o ocorrido no Vasco, Fred Guarim também teria rescindido o seu contrato com o milionário da Colômbia. A informação é do Infobai e foi reproduzida pelo torcedores.com. Guarim passou por problemas particulares nos últimos meses. Foram 57 jogos com a seleção da Colômbia, além da disputa da Copa do Mundo de 2014. O volante surgiu no Atlético Ruila, em 2003, passou pelo Envigado e em 2005 se transferiu para o Boca. A mídia colombiana também ressaltou que Guarim tem grandes chances de anunciar sua aposentadoria. Mas e aí, torcedor vascaíno, você aceitaria uma volta de Guarim no Vasco? Comenta aqui abaixo, deixa sua opinião em relação ao colombiano que pode estar livre no mercado, mas também existe a possibilidade de agora ele se aposentar de vez do futebol. Então comenta aqui abaixo se você aceitaria ou não uma volta do colombiano. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações porque assim você ficará sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima!